Fala, galerinha! Aqui é o professor Joadson, professor da Plataforma Gonçalves Dias, em mais uma aula aqui do projeto Atividades Curriculares Complementares. Beleza? Galera do Terceirão, mais uma aula de Eletrodinâmica. Nessa aula, vamos abordar aspectos teóricos. Quero conversar com vocês sobre os elementos que compõem o circuito elétrico. A gente não vai fazer conta, apenas falar sobre eles, a função deles, de alguns deles, e dois tipos de circuitos elétricos. Beleza? Beleza? Aqui, nessa nossa aula, o tempo é muito pequeno, então não tem como a gente detalhar muita coisa. Esses detalhes ficam a cargo do grande mestre de vocês, do professor de física de vocês, da escola. A gente vai só dando uma introdução ao estudo de circuitos elétricos. E na aula de hoje, como eu falei para vocês, vamos falar sobre alguns elementos que compõem os circuitos elétricos. Tá bom? E dar uns exemplos para vocês. Beleza? Vamos lá. O que é um circuito elétrico em si? Circuito elétrico é uma ligação de elementos, como geradores, receptores, resistores, capacitores, interruptores, feito por meios de fios condutores de energia elétrica, fios de cobre, de alumínio, material condutor, formando um caminho fechado para essa corrente circular, que produz uma corrente elétrica. Então, quando você tem esses elementos, agora a observação importante, dentre esses elementos citados, para que haja corrente elétrica, tem que ter pelo menos um gerador. Então, olha aqui o exemplo. Um gerador, algo que a gente pode chamar de resistor, e um interruptor bem rústico. Hoje tem os interruptores mais modernos, que é as teclinhas, né? Ligar e desligar. Mas antigamente é como era, os interruptores. Então, aqui, quando eu fechar a chave, o circuito elétrico fica fechado, a corrente elétrica vai circulando, acendendo a lâmpada, transformando a energia química da bateria, da pilha, em energia elétrica. Aí vem os elétrons cheios de energia elétrica. Passam na lâmpada, transformam a energia elétrica em energia luminosa e térmica. E vão embora para receber a energia elétrica de novo, para gastar aqui. Aí vão embora, recebem a energia de novo, para gastar aqui. Por isso que sai do polo positivo. Porque, assim, uma analogia, uma comparação. Sai cheio de energia. Sai positivo de energia. Maior potencial. Maior capacidade de gastar. Aí eles vão, gastam energia e saem fraquinhos de energia elétrica. E vem pelo menor potencial. Beleza? Vamos lá. Elementos do circuito elétrico. Os circuitos elétricos... Alguns elementos para explicar para vocês. Os circuitos elétricos podem ser formados por diversos elementos de acordo com a função desejada. Confira abaixo, alguns só. Tem muito mais. Os mais comuns utilizados nos circuitos elétricos. Certo? Primeiro é o gerador. São os geradores elétricos. Elementos do circuito que transformam outra forma de energia em energia elétrica. Tá? Aula anterior eu falei de vários geradores elétricos. Que eles também são classificados, podem ser classificados, pela forma de energia que eles transformam em energia elétrica. Por exemplo, um gerador elétrico, ele pode ser chamado de mecânico, quando transforma energia mecânica em energia elétrica. Ele pode ser chamado de gerador térmico, quando transforma energia térmica em energia elétrica. Ele pode ser chamado de gerador químico, quando transforma energia química em energia elétrica. Vejam que é uma forma de energia em energia elétrica. Beleza? Aí o símbolo é esse. Tá? O polo de menor potencial e o polo de maior potencial. Nesse aqui, nós não colocamos a resistência interna. Que pode ficar do lado do polo positivo ou do lado do polo negativo. Tanto faz. Beleza? Mas aqui, a corrente vai sair do polo positivo para dar uma volta no circuito e vir fraquinha pelo polo negativo. Certo? Resistores, elementos do circuito que tem a função de transformar a energia elétrica exclusivamente em energia térmica, que é calor. Tá? Então, são os aquecedores elétricos. Beleza? Exemplo de resistores elétricos na casa da gente. Nós temos o ferro de passar, é um resistor elétrico, transforma a energia elétrica só em calor. Nós temos um chuveiro elétrico, que transforma a energia elétrica em calor para aquecer a água. Nós temos uma sanduicheira elétrica, transforma a energia elétrica em calor para você fazer um sanduíche, esquentar um pão, alguma coisa. Uma prancha térmica, que as meninas chamam também de chapinha, transforma a energia elétrica em energia térmica. E o secador de cabelo também seria um resistor? Não. Por que não? Porque o secador de cabelo, ele transforma a energia elétrica em calor, mas também em movimento de uma hélice para jogar esse vento quente. Então, transforma a energia elétrica em calor e em energia mecânica. Não é considerado um resistor, porque para ser resistor tem que ser exclusivamente em calor. Não pode ser outra fórmula. A fórmula para calcular a diferença de potencial no resistor. A voltagem no resistor, esse termo nem é muito utilizado. A tensão nos terminais de um resistor. A diferença dos potenciais nos terminais do resistor, é assim, ó. Diferença de potencial é igual a resistência elétrica vezes a corrente, tá? Receptores elétricos. Converte energia elétrica em outra forma de energia que não seja exclusivamente térmica. Por que? Para transformar a energia elétrica exclusivamente em térmica, é esse cara aqui, ó. Tá? Os receptores elétricos. Nós temos o secador de cabelo, que transforma a energia elétrica em calor e movimento. Liquidificador. Transforma a energia elétrica em movimento e calor, porque o liquidificador também aquece. Uma batedeira. Transforma a energia elétrica em movimento e calor. Tá? Uma televisão. Transforma a energia elétrica em energia luminosa, energia sonora e calor. Tá? Então, esses são exemplos de receptores elétricos. São os aparelhos elétricos mais comuns. Com exceção daquele do ferro, do chuveiro, da prancha térmica, da sanduicheira, da churrasqueira elétrica. Todos esses são resistores. Tá? Então, os outros elementos, os outros aparelhos elétricos em casa da casa da gente, são também chamados de receptores elétricos. Olha o detalhe aqui, ó. Olha o símbolo de gerador. Olha o símbolo de receptor. O mesmo. Na aula passada eu falei isso pra vocês. Só que aqui, no gerador, a corrente sai pelo polo positivo, que ele sai cheio de energia. No receptor, ela entra pelo polo negativo, que eles entram cheio de energia, gastam a energia no receptor e saem fraquinhos. Tá? Então, essa é a diferença. Tá no sentido da corrente. Que no gerador, ela sai pelo polo positivo e no receptor, ela sai pelo polo negativo. A equação foi vista na aula passada, que é a diferença de potencial nos terminais do receptor é igual à força contra a eletromotriz mais resistência interna vezes a corrente. E não colocamos a resistência interna, que pode ser desse lado ou desse lado ali. Tá bom? Beleza. Capacitores são elementos do circuito que tem a função de armazenar carga elétrica. Quando submetidos, dá uma diferença de potencial. Tá? Você tem... Vou dar um exemplo pra vocês. Nas máquinas que tem flash, máquinas fotográficas que tem o flash, ali, pra acender aquela luz, é necessário armazenar uma quantidade de carga muito grande. Então, ali se coloca um capacitor pra poder armazenar carga. Vai... Uuuu... Cheio de carga. Aí, quando aperta, que fecha o circuito, descarrega a carga elétrica do receptor na lâmpada. Ela... Dá o flash. Tá? Então, é um exemplo de aplicação de capacitores. Tá bom? Mas se, por exemplo, você observar alguém consertando um aparelho, um eletrodoméstico, um eletroeletrônico, dentro dele você consegue ver vários capacitores. Aí, o símbolo é assim, ó. As duas linhas paralelas, mas de igual tamanho. Olha aqui, ó. Tamanhos diferentes, um é polo negativo, outro é polo positivo. Nos capacitores, eles têm o mesmo tamanho, o símbolo, tá? Então, a diferença de potencial nos terminais do capacitor é igual à carga que ele está acumulando, dividido por uma constante que depende dele, chamada de capacitância elétrica do capacitor. Beleza? Bom, quinto elemento são os dispositivos de segurança do circuito, que são, dois exemplos, são os disjuntores e os fusíveis. São dispositivos de segurança que têm a função de proteger o circuito em virtude de um eventual aumento de corrente elétrica. Deixa eu explicar melhor. Na casa da gente tem a TV. A TV suporta só uma corrente de dois amperes, por exemplo. Só dou um exemplo. Dê um curto circuito na rede elétrica da rua que você mora, que a corrente elétrica na TV aumentou muito. Ela só suporta dois amperes. Mas aí entrou uma corrente, devido ao curto circuito fora, entrou uma corrente de seis amperes. Essa corrente vai esquentar tanto essa TV dentro, que pode queimar vários elementos lá do circuito, por aquecimento. Para evitar isso, na entrada da corrente se coloca um fusível, que é um dispositivo de segurança, que quando uma corrente maior do que ele suporta, passa por ele, ele esquenta muito, derrete e parte, não interrompendo a passagem de corrente. Então, o fusível é um dispositivo de segurança do circuito. Outro são os disjuntores, que também são dispositivos de segurança, que eles limitam a quantidade de corrente elétrica que vai para dentro do circuito. Em um disjuntor, se um disjuntor for de dez amperes, quer dizer que ele permite passar apenas uma corrente de no máximo dez amperes. Se porventura der um curto circuito e por ele passar uma corrente maior do que a que ele suporta, no caso do exemplo dez amperes, ele desliga. Ele não queima igual o fusível, ele apenas desliga. Aí basta você só ir ligar o disjuntor, não é aconselhável fazer isso. É aconselhável primeiro verificar o circuito elétrico, no circuito elétrico, o que causou aquele aumento de corrente. Porque de repente a corrente ainda está alta, você liga de novo e antes dele desligar novamente, pode passar uma corrente, pode queimar. Então não é aconselhável você ligar logo. Tem que verificar, fazer uma revisão no circuito elétrico para ver o que causou aquele aumento de corrente que fez o disjuntor disparar, desligar. É isso. Beleza? Agora os tipos de circuitos elétricos. Dois tipos, tem um circuito em série, certo? Os elementos são conectados no mesmo fio. Então está aqui, um gerador que é uma pilha, um interruptor, uma chave liga, desliga e duas lâmpadas. Então vejam que elas são conectadas em um mesmo fio. A consequência é que todos os elementos do circuito são percorridos por uma mesma corrente. Então por esse motivo a corrente elétrica é igual em todos os elementos do circuito. Então veja, só tem um fio ligando todos esses elementos. Essa é uma associação em série. A corrente, o que é a corrente? É um monte de elétrons que vai se movimentar pelo fio. Então os elétrons que passarem na primeira lâmpada necessariamente passarão na segunda. E passarão em qualquer elemento do circuito que tiver em série. Então todos eles são percorridos pela mesma corrente. Por esse motivo a corrente elétrica é igual em todos os elementos do circuito. Em paralelo, aí não. Há pelo menos dois caminhos em que a corrente elétrica pode passar, fluir. Neste caso, todos os elementos conectados em paralelo ficam submetidos à mesma DDP, à mesma tensão. Enquanto na associação em série os elementos são percorridos pela mesma corrente, na associação em paralelo, nos circuitos em paralelo, olha aqui. A corrente vem aqui, sai do polo positivo do gerador. Se o interruptor estiver fechado, estiver fechada a chave aqui. Aí quando chegar nesse ponto, vejam que tem um caminho para a direita e um caminho para a esquerda. Aí a corrente vai se dividir. Uma parte dela vai para a direita, outra parte vai para a esquerda. Então os elementos são percorridos por correntes diferentes. Às vezes, ah Jorge, peraí, divide no meio, metade para um lado, metade para o outro, vai depender bastante do que está ligado. Se aqui tiver duas lâmpadas iguais, idênticas, aí divide metade e metade. Mas se essas lâmpadas forem diferentes, a lâmpada de maior resistência passa menos corrente. A de menor resistência vai passar mais corrente. Mas o importante para vocês saberem é que a corrente vai se dividir, uma parte para cada lado. Certo? Elas se dividem aqui, a corrente passa nessa lâmpada, passa na outra, a corrente se une novamente e vem aqui para o gerador. Então essa associação é chamada de paralela, associação em paralelo. O que é que essa lâmpada e essa lâmpada vão ter em comum? Elas vão estar sujeitas, vão estar submetidas à mesma diferença de potencial, à mesma tensão elétrica. Beleza? Então essa é a associação em paralelo. Também ela é chamada de divisor de corrente. Enquanto que a associação em série é chamada de divisor de tensão. Porque aqui vai ter uma tensão e aqui vai ter outra tensão. Tá? Divide a tensão. Tipo, se essa pilha fornecer 3 volts, aí vai ser 1,5 volt para essa e 1,5 volt para essa. Nessa associação, se a pilha fornecer 3 volts, aqui vai ficar sujeita a 3 volts e aqui 3 volts. Mesma tensão, mesma voltagem. Beleza? Ok. Exercício. Vamos aqui, um exercício bem simplesinho, só teórico mesmo, para a gente poder fixar o conteúdo. Chuveiros elétricos, lâmpadas incandescentes, são aquelas lâmpadas antigas, eu não sei nem se vocês conhecem, mas são lâmpadas parecidas com essa, que tem um filamento aqui de um metal chamado tugstênio, que isso aqui esquenta, 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 esquenta até emitir luz. Tá? São as lâmpadas incandescentes. Chuveiros elétricos, lâmpadas incandescentes, fios condutores, ferros elétricos, possuem algo em comum. Todos eles podem ser classificados no mesmo grupo de dispositivos elétricos. Esses dispositivos elétricos podem ser considerados como? O que que chuveiro elétrico faz? Esquenta. O que que lâmpada incandescentes faz? Esquenta. O que que fio condutor faz quando é percorrido por corrente elétrica? Esquenta. O que que ferro elétrico faz? Esquenta. E nada mais. Transforma a energia elétrica exclusivamente em calor. Isso é classificação de resistores elétricos. Tá bom? Letra B. Próxima. Assinale o dispositivo elétrico capaz de transformar parte da energia elétrica a ele fornecida em outra forma de energia que não seja só térmica. E energia térmica, né? Então, de novo. Assinale o dispositivo elétrico capaz de transformar parte da energia elétrica a ele fornecida em outra forma de energia elétrica que não seja exclusivamente térmica. Então, ele recebe a energia elétrica e transforma em outra forma de energia que não seja só calor. Como é que chama isso? Receptor elétrico. Certo? Resistor, voltímetro, amperímetro, gerador, receptor. Resposta certa é receptor. Resistor, falei no exercício passado. Voltímetro é um instrumento que mede voltagem. Mede tensão, mede DDP. Amperímetro é um instrumento utilizado para medir corrente. Gerador, já vimos, transforma outra forma de energia em energia elétrica. E receptor é o da questão. Beleza? Alguns dispositivos de segurança utilizados em circuitos elétricos possuem o intuito de interromper a passagem de corrente elétrica que poderia ser prejudicial ao seu funcionamento. São dispositivos de segurança os disjuntores e os fusíveis. Resposta certa a letra C. Beleza? Ok, gente. Então, a gente vai ficando por aqui. Cerramos a aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Vamos ter mais aulas ainda, tá? E antes da gente encerrar, eu queria lembrar vocês, para vocês acessarem o plano de estudos, onde você vai ter mais conteúdos. O conteúdo vai estar detalhado. Você tem mais exercícios para fixar, tá? E esses exercícios estão todos gabaritados. E também aproveitar para reforçar que você pode acessar a plataforma Gonçalves Dias, onde tem vários materiais, várias aulas de vários assuntos, de várias disciplinas, tá? Segue a gente nas redes sociais, que tem as novidades lá no Instagram, na plataforma de vídeos do YouTube. Vai lá no YouTube, faz a sua inscrição, aperta o sininho, porque toda novidade você vai ser notificado. Beleza? Valeu! Tchau, tchau! Até a próxima!